Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem, pessoal, venho-vos falar de Rogério Samora, mais precisamente da família do ator, que voltou a usar as redes sociais para partilhar uma nova atualização sobre o estado de saúde do ator. Carlos Samora, o primo do ator, esteve esta quarta-feira, 11 de agosto, no hospital, para visitar o rosto das novelas da SICA. Mais uma visita à UCI, Unidade de Cuidados Intensivos, Cárdeo do Hospital. Fernando da Fonseca, para estar perto do Rogério Samora. Apertar-lhe a mão, falar com ele e com a equipa que o assiste e para a qual expresse desde já o meu agradecimento pelo excelente trabalho que fazem para tentar a sua recuperação, para podermos voltar a ver o Rogério alegre e bem disposto. O estado de saúde continua com o prognóstico reservado, mas vamos ter fé e acreditar que tudo vai correr bem. Adianta ainda, mostrando-se esperançoso por uma possível recuperação. Quanto à cadela de Rogério Samora entregue para já a uma tratadora, Carlos garante que a Roque e os amigos aguardam ansiosamente pelo regresso de Rogério. Assim que é isto que tenho para vos atualizar sobre Rogério Samora, o ator de 62 anos continua internado, nos cuidados intensivos, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória e ainda não há grandes alterações no seu estado clínico. Assim que vamos continuar a aguardar e a rezar a cada dia para que ele possa sair deste estado e, obviamente, com o mínimo de sequelas e, se puder ser, vamos ter fé para não ter sequela nenhuma e voltar à sua vida normalmente. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.